Creeper Overhaul Bom, o que temos aqui é um ADO que adiciona mais de 10 Creepers no Minecraft E o interessante é que cada Creeper é pensado para o bioma do jogo Ele tem uma textura muito bacana e tem comportamentos bem interessantes E por efeito de informação, esse ADO é na realidade como se fosse uma portabilidade de um modo da versão Java Edition Ou seja, temos aqui praticamente um modo da Java na versão Bedwalk Bom, e são vários Creepers que são adicionados, vou até mostrar aqui todos para vocês, tá? Temos aqui, olha só, o Creeper do bioma Dripstone, cara, muito bem feito Olha só a textura, temos aqui o Creeper de Regiões Nevadas, bem bacana também Temos aqui o Creeper da Região Rios, temos aqui, olha só, o Creeper da Regiões Purse Temos aqui, olha só, o Creeper do Pântano, cara, muito legal Olha só, temos aqui o Creeper da Savana, olha a animação, cara, muito bem feito Temos aqui o Creeper da Pronice, que tem essa textura verde Temos aqui esse Creeper do bioma de cogumelos de Minecraft, também muito bacana E temos aqui o Creeper da Caverna, ou melhor, das Cavernas, só que tem mais outros Bom, e aqui tem a continuação, temos aqui o Creeper do bioma Jungle, que é a selva Temos aqui o Creeper do bioma deserto E o que me chama muito a atenção é que a textura de cada Creeper é muito bem feita, cara Bem legal mesmo Temos aqui, olha só, o Creeper daquela região Dark Oak, cara, muito top, olha pra isso Temos aqui o Creeper da Praia Temos aqui o Creeper da região de Bambu Cara, olha só o visual, combina muito com o Bambu, é literalmente o Bambu Temos aqui o Creeper da Badlands Inclusive, esse Creeper aqui, na realidade todos acabam se camuflando muito bem, tá Nos biomas que eles são específicos Ah, e um detalhe, aqui os Creepers tem um comportamento diferente Por exemplo, esse Creeper aqui do bioma de cogumelos, ele é um Creeper pacífico Você pode se aproximar, você pode até bater nele e ele não vai fazer nada É uma criatura totalmente pacífica E esse Creeper aqui das regiões nevadas é uma criatura meio neutra Onde você pode, olha só, se aproximar Mas se você bater nele, aí ele vai vir para cima Mostrando que ele muda o comportamento, tá Temos aqui, olha só, deixa eu conferir O Creeper da região da praia Esse aqui, Explode, como podemos conferir Temos aqui o Creeper, ou melhor, o Creeper aqui do bioma da região de Bambus Que também é uma criatura neutra Mas se a gente bater, ele muda o comportamento, tá Tem até a animação de atacar um pouco diferente Enfim, o resto aqui dos Creepers Eu acho que tem realmente a maior parte deles Esse comportamento de explodir Mas o legal é ver que alguns são neutros, são pacíficos Isso é bem legal para mudar um pouco Digamos que daquele padrão dos Creepers Enfim, para quem procura Creepers um pouco diferentes Esse addon aqui é simplesmente incrível Valeu